E hoje é uma receita muito especial, é uma coxinha fitness e ela é totalmente natural. Se você quiser, também você pode dar uma incrementada. Se você me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra você olhar lá, porque em tempo real eu mostro as receitas que eu tô fazendo, quando o vídeo vai pro ar. E não temos só esse vídeo, temos vários outros vídeos. Então confere, já se inscreve, siga, comente qual receita você gostaria de ver aqui, compartilhe. E vamos pra receita! E fica tranquila que tudo que a gente vai usar aqui, eu vou deixar na descrição os detalhes. E claro, você pode incrementar a sua escolha. E me diga se gostou, me marca lá nas redes sociais que você fez essa receita. Ela é rápida, prática e muito saborosa. E temos aqui o filé de peito, todo limpo. Cortei em cubos pra facilitar na panela de pressão, reduzir o tempo. E aí você coloca na pressão com a água acima do nível do frango. E quando pegar a pressão, 5 minutos, você tira da pressão. Aí você coloca um cubinho pronto de tempero. Eu gosto de colocar porque eu acho que dá um gostinho a mais. E vamos colocar na pressão. E aí você coloca uma quantidade generosa de água. A gente vai colocar aqui o peito, já limpinho. Aí você vê que fica com a água acima do nível. E coloca um cubinho de tempero. Ou você tempera com uma chá melhor, como tiver o seu gosto. Vamos fechar, coloca na pressão. Pegou pressão, 5 minutos. E desliga. E a batata doce a gente também vai cortar pra acelerar o tempo dela de estar pronta. A gente coloca duas batatas doces pra aquela medida de frango. E coloca a água até acima da batata doce. E agora ela já cozinhou. Aí a gente tira a casca. Eu tenho um espremedor de batata. Mas se você não tiver, usa gafo. Porque a gente precisa fazer um purê da batata doce. Pra misturar com o frango que a gente vai temperar agora. E aqui o frango ficou pronto. Você pode desfiar com a mão, com o gafo. Ou eu pedi pro marido com a tampa fechada, você tira a água e pede pro maridão saculejar o seu frango. Que ele fica assim. Agora vamos temperar. Aí você adiciona três dentes de alho moído. E duas cebolas pequenas picadinhas. Você coloca azeite. A gente vai dourar. Pra começar a temperar o frango desfiado. Aí a gente já dourou a cebola e o alho. E vamos adicionar o frango. Aí você adiciona o equivalente a uma colher de cloral. Aí você colocando uma colher pra dar uma cozinha no frango. E uma colherzinha de tempero baleano. Pra dar um gosto. A gente gosta, mas o tempero fica a seu critério. Agora que o purê tá pronto, da batata doce, você adiciona o frango que você temperou. É bom atravessar. E aí você pega o frango que você temperou e começa a misturar junto com a batata doce. Até tornar uma pasta. E espere esfriar pra poder fazer a coxinha. E está pronto. Já esfriou. Aí ficou como uma pasta, que é o frango desfiado temperado e a batata doce. Você vai precisar de linhaça moída. Eu tinha ela inteira, bati no liquidificador e ficou assim, moidinha. E um catupiry que a gente vai fazer tanto recheada como não recheada. E vamos começar. Pega uma poçãozinha. Na palma da mão e você vai fazendo como se fosse um buraco. Aí você pega uma colher de catupiry e coloca no meio pra rechear. E fecha no formato de uma coxinha, com o biquinho pra cima. Aí você coloca aqui e vai passando a linhaça. Aqui o formato. Agora a gente vai fazer sem recheio. Só o formato da coxinha. Ela aqui já está pronta pra ir pro iFry. Ou você pode fazer no forno. Ou congelar. Também fica muito boa. Aí você vai fazendo com as duas mãos. Ela não precisa passar nada porque ela já fica úmida. Então, adere bem direitinho a linhaça. E tá aqui quatro grandes recheadas. Essas pequenininhas, como essa daqui. Eu preferi fazer mais das pequenininhas. Você vê que eu não usei todo. Tá aqui só metade. E aí, tanto é que tinha esse outro. Aí você pode colocar no tapoé e congela. Ou coloca na airfryer, 200 graus. E fica olhando. E fica olhando. Porque dependendo, você dá uma viradinha nela. Porque ela vai dourar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha aprovado essa receita. E temos outras receitas também. Fique ligado aqui no canal que o que não vai faltar é vídeo com novidade. Temos vídeos com viagens, compras. Então, continua aqui, que você vai amar. E muito obrigada por ter assistido até agora. E deixe nos comentários o que você gostaria de ver no canal. Hoje é dia de aproveitar a quarentena. E ir fazendo receitinha para o canal. Já conferiu o vídeo novo lá? Dá um pulo lá. Coxinha Fitness muito boa. Tem essa receita, vai para o ar em breve. Assim como outras. Não perca. Aqui, eu acabei de pegar o congelador. E é só colocar no airfryer. Pronto. Aí você coloca aqui, ó. Em 200 graus. E bastante tempo. Porque você coloca aqui. E aí as pessoas... E aí as pessoas... E aí... E aí...